Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse que a mente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz comigo, é tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Meu amor! Chegamos no bagulho muito doido, tá ligado, meu irmão? Suave na nave, na espaçonave As ideias, tio, já vai metendo lá Vai cair daquele jeitão, tá ligado? Pessoal, se inscreve já lá no canal do Tylon Italia E no Jovem Casal E do Geto Magro Entre Tapos e Beijos também, que é um canal muito bacana Tá aqui na descrição um vídeo, link E já vai deixando o like, se inscreve se você ainda não é inscrito E hoje o que que já fazemos? Já, um vídeo! Já fiz, nunca fiz Você já sabe como que é que funciona nesse esquema Eu tenho até medo disso aqui, porque eu descobri várias verdades Eu tenho medo dessa tag aqui Para de ficar fazendo seus... Tem umas 10, 11 perguntas ali que vocês mencionamos Minha letra é muito linda, né? Ó, o sim foi ela que fez Então, tá uma bosta Mentira! E o Nao foi ele que fez, tá uma merda Então, vamos começar Olha só, parece um U assim, hein? Você já traiu? Você já traiu? Levante logo, irmão Você traiu o que, irmão? Já traiu, né? Fui da mão Ah, filho da mão, é quem tava logo? Não, eu já traí, mas... Mas o meu foi a vingança Você foi ele? Me traiu primeiro, eu também trai Pô, ele me traiu primeiro e depois eu trai feliz Eu não terminei, eu trai o meu primeiro No caso, eu assim, namorando, eu nunca trai Mas, tipo, ficando sério Eu trai, tipo, ficando sério Se eu nunca tinha pedido ela em casamento Em casamento! Em namoro Mas aí, eu fui lá e... Ele tava ficando comigo sério e ficou com outras meninas no Reveillon Não foi? Não Foi sim Também não é assim É sim, é sim Também não é assim Ele pede que eu tô bom Tadinho A próxima Próxima pergunta Fala Já pra ter vergonha em público? Opa Não, isso aqui não é nem sim, nem não É com certeza É com certeza, né, amor? Quem nunca passou vergonha em público, velho? Eu e ela é o que mais passa vergonha em público Toda vez aqui, mas eu tá aí, não tem que passar vergonha Nossa, uma vez a gente põe no sobre Pra quem não põe no sobre? Aí eu não gosto de comer Aí eu falei, eu comeu, velho Que amor, vamos andar rápido Se não, eu vou passar mal Vou vomitar aqui A mulher vai ficar Aí eu falei, vai dar rotal Dentro do samba, ela falando Não sei o que Quando eu tô comendo samba, ela fica comendo a casa de noite É ruim, mano Aí a mulher limpou lá do nosso lado Aí ela, altão Vou embora, senão eu vou passar mal aqui Aí eu falei, vai dar rotal Próxima pergunta Já tem mais de dois dias que eu tenho que tomar banho Não, eu acho que eu tô... Acho que eu tô bem... Não, não, pera aí Não Eu não tenho certeza Porque como a mulher do desbravador É que a gente sabe o que é desbravador É um grupo de jovens que vai cantar nos matos Aí eu não vou tomar banho Só quando tinha cachoeira Aí nós tomava banho na cachoeira Mas eu acho que eu nunca fiquei mais de dois dias Mas eu já fiquei, eu acho, um dia eu sei tomar banho Mas dois dias Quem é um doido, a cada dois dias eu sei tomar banho Ah, tem gente que fica Alguidinho Tem muito pouco por aí Ó, eu tô xingando vocês Eu sei que muitos de vocês Tudo pouco, tudo pouco Próxima pergunta Já falei mal do beijo de algum menino pra mim É de amiga ou amiga? Deveria ter um com certeza aqui, né? Porque eu já falei muitas vezes Eu nunca falei, né? Nunca? Caraca, mano Tipo, às vezes... Não, já beijei, já fiquei com minha beija mal Mas nunca fui assim de falar pros meus amigos que ela beija mal Ai não, eu ia me ligar a minha fala tudo Próxima pergunta Você acha que você se apaixonou por algum amigo ou amiga? Nunca Quem? Eu já vei Fala muito antigo Fala aquilo no ouvido Fala aquilo Fala no meu ouvido, amor Não, muito antigo isso Fala aquilo aqui? Fala 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 no meu ouvido aqui, ó Não, depois, depois Não, amor Ninguém vai ouvir, amor Não, eu nem lembro Era tio, mano Não, mas quer estar bem Quer estar bem Vai ter de hoje e amigo, vai? Não, não é mal Não, hoje, né? Eu nem converso mais com essa pessoa Sério mesmo? Rapaz, mas pra mim não, hein? Próxima pergunta Já cuidei de alguém que deu PT? PT? É, que bebeu demais Nem lembrava que era PT Quando você bebe demais A gente fica pagando de doido na rua A gente fica pagando de doido na rua Não vou nem falar o nome Que você deixou no meio da rua Já nas baladas aí Próxima pergunta Vocês já terminaram o relacionamento, assim, nosso de alguma vez? Hum, nós terminamos outro Já terminamos? Não 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 Nós já brigamos duas vezes A gente já brigou, assim, de falar Ao ponto de terminar, mas não terminamos Terminar, mas nunca terminamos Nunca terminamos Não é bom Oito meses Não terminamos Próxima pergunta Próxima pergunta Já fizeram suruba? Não é, amor? Qual é, véi? Não, não E aí, tá mentindo Não, não fiz Não foi suruba Próxima pergunta Já pegou algum amigo ou amiga do seu namorado? Antes de nós namorarmos, tá, gente? Antes de nós namorarmos? É, antes de a gente começar a namorar Já Já Acho que não Não conheço todo Não, só Não Amigo, amigo dele próximo, assim, não Mas colega dele, já, né? Claro Mas foi bem antes eu conheci ele, tá, gente? Foi bem antes, né, amor? Mas nem pode Deu pra ter na minha cabeça Encontrar esse garoto Próxima pergunta Já pegou mais de cinco em uma noite? Já pegou mais de cinco em uma noite? Caraca, eu pareci É, parece que raccou É, parece que raccou o mesmo Vai? Não É, porque você sabe, né? Quando eu era criancinha, não tem? Ele era o rei da balada Não, criancinha não Não, também não Mas não, não, peraí, mito Já aqui Pera, não foi uma noite, foi um dia Não, mas também foi um dia Eu fiquei, tipo, micareta Então, meus amores Se você gostou, já sabe Deixa o like Se for novo, se inscreva no canal Eu só, vocês estão esquecendo de curtir Deixa o curtir pra gente saber se vocês realmente estão gostando E se inscreve no canal se você for novo Siga a gente nas nossas redes sociais Tá aqui na tela Tá aqui embaixo, aqui do lado Isso aí E se inscreve lá no meu segundo canal Eu não me pergunto O canal também é que não tem liso Mas já tem o canal também Eu? Eu não tenho liso Ah, não tá Então, pessoal Lá tem uns vídeos lá de cover Tem um clipe meu e dela Tem um pedido de namoro meu e dela Vou deixar o link aqui Se inscreve lá no meu segundo canal Que em breve tem uns vídeozinhos aí lá E é isso aí Tamo junto Deixa o tema pro próximo vídeo Que a gente vai Tá fazendo E é nóis, né amor? É nóis Tamo junto E... Fui! That thing's gonna pop me Ah Damn